Essa daí, pelo jeito, é a novidade da vez. Geral, vai zoar até cansar. Ou até ela desistir, né? A gente tá pensando em armar uma surpresinha pra esquisita da escola. E o que vocês vão fazer? Conto se vocês prometerem dar uma força. O que aconteceu é uma coisa muito grave com a Paulina. É, ele saiu correndo da sala. Mas por quê? A gente tá indo lá na casa dele agora pra saber. É, você quer que vá com a gente? Vamos, gente! Vamos! O que é isso? A luta não vai levar trote. A gente vai embora. Você fica. Socorro! Fui pra cá que eles trouxeram a Micaela. Você tem certeza, Felipe? Tenho. Só os bombeiros podem resolver. Não, não dá pra esperar. A gente vai ter que procurar a Micaela aí dentro. Micaela! Obrigada, gente. O que vocês estão fazendo com a mim? Vamos comer um bolo? Opa! Bolo da dona Vera, eu tô dentro, hein? Vai demorar. Não! O que você tá fazendo com o celular? Da minha namorada. Ferrou. E muito! O Minotauro, ele não sabia que ela era sua namorada. Senão ele não teria dado em cima dela no forro. Como é que é? Eu juro por Deus, eu não fiz nada. Eu sou apaixonado por uma menina. O nome dela é Anitta. Impressionante. Até diante da morte ele fala da Anitta. O que que é isso? Bilhete. A Vera teve que sair. Você não tem celular, não? Ah, esqueci. É muito estranho pra você, né? Estranho é você frequentar essa casa com tanta gente legal e ser assim... Linda? Pode falar. Você queria ser que nem eu? Já quis. Hoje eu diria que eu queria ser como a Anitta. Ah, não. Se a Anitta de novo, não. Nenhuma vingança que eu planejo tira a Anitta daquela mente perturbada. Quem que tem a mente perturbada? A nova amiguinha tosca da sua mãe. Só que não. Eu preciso bolar algo mais radical. Criar uma Anitta fake. E aí fazer o Marte levar o gato por Leme. Me perdi. O que você tá falando? A Mica é que não é, né? Graças a Deus você desistiu dessa poupagem. Agora que eu falei Mica, eu tava me refletindo a Micaela. E não a Mica com maiores... Peraí. A Mica, a Micaela e a Lebe que vai virar gata. Você aceitaria mudar radicalmente? Eu acho que não. Ser diferente é legal. Ser diferente é uma coisa e tosquinha é outra. Eu sei que eu sou assim minha voada e nem sei andar direito. Tá, tá, tá bom. Eu posso mudar isso. Eu estou transformando uma gata cheia de amigos. E você resolveu me ajudar assim? De graça? Tem um preço. Você me ajudou numa vingança. Eu não gosto de violência. Que maneira é violência? Você só vai ter que conquistar o Marte. Por mais delicinha que ele seja, você vai chutar o Marte assim que eu quiser. Você quer que eu te ajude a trolar um ser humano? Que mereceu zoado, trollado, tanto quanto eu mereci aquele troço que você ajudou o pessoal a dar em mim? Aquilo foi passado. Olha pro futuro. Você deixa de ser assim? E ainda de quebra pega o Marte? Ah, eu gosto de ser assim. B, eu não quero pegar esse cara, se eu já vi ele, eu nem lembro da cara dele. Eu não quero nenhum conchave contigo. Você é alabada, ainda tá achando que tem que querer. Por que vocês estão me seguindo, hein? Porque a gente não tem nada pra fazer. A gente vai. Ih, ele surtou. Ei, você tá maluca? Se você fechar comigo, não vai ter que aturar mais bullying. Agora, se não fechar, isso é uma ameaça. É um convite à reflexão. Eu aceito. Mas ó, se eu rolar um bullying, eu saio fora. Pode riscar a sua palavra ou a sua vida. O que eu faço agora? Prepare-se pra ativar na cara da sociedade. Apresenta a vocês a nova versão da Micaela. Repaginada e glamourosa. Gente, agora sim ela pode conquistar o mundo. Palmas pra ela. É quase impossível resistir ao Marte. Vocês vão acabar desanimando a nossa pupila. Pode deixar, gente, porque eu não vou dar mole, não. Isso é porque você nunca viu o Marte. Dá só uma olhada. Toma cuidado, garota. Você podia ter riscado o meu carro. Será que não era pra você tomar cuidado, não? Já pensou assim? Eu vou de cara no chão? Não ia ser a primeira vez. Você quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Tá, mas não vai com essa bike aí, não. O perigo é tu bater a cara em algum lugar. Ai. Que horror. Eu conheço esse idiota. Ele bateu com o carro na minha bicicleta e ainda me culpou. Eu não dou em cima dele, é de jeito nenhum. Você tem que transformar essa crise em oportunidade. Se ele te trollou, você ainda é mais perfeita pra querer se vingar dele. Essa é a sua chance de dar uma lição nesse idiota. Olhando pra esse lado. O universo nos uniu para ensinar o Marte a ser uma pessoa melhor. Micas unidas, jamais serão bem-vindas. É aqui que vai rolar o primeiro combate da nossa batalha. Eu não entendi. O que vai rolar aqui? Assim que eu achar que você tá preparada, eu vou fazer uma festa na piscina. Marte adora uma carne nova, ele vai querer morder a isca. Só que a Micaela vai ser esperta e não vai cair em tentação. Eu não vou deixar nem ele me tocar. Isso aqui não. Mas cedo ou mais tarde, você vai ter que dar um beijo nele. Porque eu ainda sou bebê. Tudo bem. Nós vamos ensinar de uma maneira bem realista. Com muito prazer, que apresento a vocês o Marte Rico. Aí ele vai chegar mais perto. Você vai fechar os olhos. Não se esquece da língua, é isso? Desfaz, desfaz. Isso. Essa é uma alunês, eu falo. Nem precisei falar o que é do mandamento. Não permitirá essa mofuda. Operação iniciada. Nossa, a gente tá pronto. Então, hora do show. Eita! Você já tá vindo embora? A festa parece que tá tão legal. Não pra mim, eu sei quando eu não tô agradando. É uma crise que eu ainda viente derrubo. Tomar um esbarrão seu foi a melhor coisa que me aconteceu até agora. Silêncio. Primeiro grande desafio, meninas. Boa crise pra você. Eu achei que você fosse me pedir pra ficar. Eu achei que você fosse mudar de ideia. Vem cá, a gente não se conhece de algum lugar, não. Você é o garoto em crise? Garoto em crise, procurando uma garota legal pra conversar. Prazer. Garota é legal pra conversar. Você é maravilhosa, incrível. Você deve receber esse tipo de elogio o tempo todo. Você deve fazer esse elogio o tempo inteiro. Todas as vezes que eu tentei ser romântico, eu acabei me dando mal. Nem sei se isso vale a pena, a não ser com você. Mas eu não sou prêmio de consolação. Já vai? Marquei com a minha mãe de chegar cedo. Eu sei que é menina de família, você vai me dar seu número de telefone agora. Não tenho. Não gosto de tecnologia. Como é que eu vou falar com você? A gente se esbarra, moleque. E fala seu nome, pelo menos. Seguinte, tô procurando uma menina, cabelo curtinho. Cata é demais, ela tava lá na festa na piscina. A Micaela. Micaela é o nome dela? Você não tem o telefone dela aí, não? Você acha mesmo que eu ia te ajudar a usar a Micaela pra depois você jogar fora? Jogar fora não é necessariamente uma etapa. Vai que ela é o meu número. Pode catar, Marte. Não, eu vou catar é a Micaela. Faz exatamente o que a gente combinou. Vai lá. Ei, Micaela, né? Nossa, que perfume é esse? Me venderam como repelente pra cantar da Cafajeste. Mas parece que não funciona. Absorvi o toco. Agora vamos comer uma coisa lá comigo, vai? Só pra não perder a viagem. Não comerás na frente do Marte ou eu te mato. Só uma ida à padaria, sem maldade. Tô meio sem fome. Quem tá meio sem fome, na verdade, tá meio com ela. Não vai me falar que você é dessas que faz dieta. Não, claro que não. Então não me deixa tomar esse sorvete sozinho, não. Prontinho. Esse sorvete de amor é imperdível. Tô um pouco sujo aqui no canto da sua boca. Pronto. Firmado. De Mico. Mico? Quem que nunca se lambuzou com sorvete na vida? Sabia que eu gosto muito desse seu jeito espontâneo? Pessoas que nem você são reais. Você me lembra muito a minha ex-namorada, a Anitta. Ela é demais. Tá fazendo o que comigo, senão eu gosto dela? Tô me dando uma segunda chance. Você quer arranjar uma substituta e no mínimo acha que vai se estalar o dedo? Claro que não. Mas eu quero te conquistar, sim. E eu vou com calma dessa vez, pra não errar de novo. Isso aqui é pra você não ter a menor chance de negar o convite que eu vou te fazer. Essas flores são pra mim? Eu nunca... Nunca? Pensei que você fosse romântica. Eu vou te levar pra almoçar no shopping. Depois a gente pega um cinema e a gente se conhece melhor. Eu tenho compromisso. Ah, eu falo com a minha mãe. Pode ir. Vou tirar isso aqui. Valeu, filha. Obrigada pelo almoço e pelo cinema. Depois você podia me contar umas partes do filme. Ué, por que você não entendeu? Na verdade eu não assisti, eu fiquei olhando pra você. Pra finalizar a tarde eu queria te dar um presente. Não, 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 não faz isso, vai quebrar. Você é um smartphone de última geração. Desculpa, mas eu não posso aceitar. É pra eu poder te encontrar mais fácil. Por uma boa causa, vai. Tá bom, eu aceito. Conta como é que foi o cineminha. Ai, foi muito legal. Ela suspirou, gente. Ela tá contaminada. O Martin não presta. Eu achei ele tão gentil. É assim que todo canalha acha. Mas ele pode ter mudado, vai ver como é que tá sendo diferente. Todas nós já falamos essa frase. Você vai dispensar o Martin imediatamente. E se eu não dispensar? Como é que é? Você sabe o que eu posso fazer com você? Eu não sei o que você vai fazer com a Micaela, não, mas vai ter que esperar. Comendei que sair com ela. O Martin pode chutar a Micaela. Desenvolve. Tem uma única coisa que a Anitta Real não fez com o Martin. E talvez essa coisa possa fazer o Martin desistir da Micaela. Precisamos planejar a primeira noite da Micaela com o Martin. A gente vai se vingar do Martin, fazendo a alegria dele. A gente não vai se vingar do Martin, sem da Micaela. Se ela dormir com o Martin, aí que não vai largar dele mesmo. Eu já pensei nessa possibilidade. Nós vamos transmitir ao vivo, sem cortes, a primeira noite da Micaela. E vamos fazer com que ela pense que o Martin quer fazer isso tudo. Só vou colocar um short e a gente vai pra praia. Eu preciso falar com você. Não vai ter mais a vingança. Nosso pacto foi extinto. A Micaela acabou. Todo mundo puxando assunto lá. Chega mais, fica aqui com a gente. Não, não. Eu tô fazendo uma surpresa pra gente. Dá uma olhada no que eu deixei na portaria do seu prédio. Casebre, menino do amor, te espero lá. Vingança contra mim. Foi o que eu ouvi elas dizendo. Agora tá tudo se encaixando. Desde que eu dei o toco na Flaviana, minha vida só andou pra trás. Agora o que eu não entendo é o que é a Micaela. Uma menina tão perfeita. Perfeita até demais. É óbvio, cara. Ela é mais um truque da Flaviana. Eu só tô te alertando porque eu quero que você abra teu olho. Essas meninas aí tão preparando a minha cama? Vou deitar e rolar. Vou adorar. Vem te buscar. Eu li essa mensagem. Tô muito curioso pra saber onde é que isso vai dar. Eu também. Adorei esse lugar que você escolheu. Esse foi você que me trouxe aqui, seu maluco. Também adorei que você tenha tomado essa decisão. Que decisão? Vem comigo. Eles tão entrando na cabana. O que é isso, Flav? Por que você me trouxe aqui? Você quem disse? Você preparou uma vendedora e o que você quer fazer? É pra já bater? Não, Marti. É esse filme que você vai passar? Vai falar que não foi você que colocou esse bilhete com o mapa na portaria do meu prédio. Mas eu não sei de bilhete nenhum. Vai falar que também não sabe da vingança da Flaviana. Sei sim. A Flaviana é uma maluca. Agora você, o que eu te fiz, hein? Desculpa, Marti. Eu te enganei. No início, mas a vingança já acabou. Eu só tinha que fazer você me lotar e depois te desprezar. Você tá gravando esse encontro? Eu pensei que você fosse diferente, mas eu errei feio. Você é igual a todas as outras. Realmente, no começo eu fiz tudo o que a Flaviana disse. Mas depois que eu vi que você era um cara legal, eu parei com ela, eu juro. Quem foi que fez isso tudo aqui? Eu pensei que tivesse sido você. Eu não sei de bilhete nenhum. Eu não sei desse lugar. Eu vou ser a Flaviana. Eu sinto me informar que o seu plano não deu certo. E você vai ouvir um monte agora. Eu vou passar o golo de uma menina bonita, depois esquecer dela no dia seguinte, eu te tava batista e eu já fiz um milhão de vezes. Agora nenhuma delas não tirei a intenção de ser tão coberto perverso quando você tá sendo. Vamos ver ela. Então nossa amizade acaba aqui. Eu queria que você soubesse que apesar do mau jeito, eu adorei te conhecer. Desculpa te enganar por um pimpinho. Pelo menos você reconhece. Eu sei que eu errei, mas a verdade é que não deu pra resistir. Ninguém nunca nem tinha notado que eu resistia. Mas depois da ajuda da Flaviana, até você percebeu que eu existo, entende? Entendo, só é difícil de aceitar o que você fez comigo. Eu nunca nem beijei ninguém. Chama a atenção de um cara como você, mexe com qualquer pessoa. Você e eu fomos fantoches da Flaviana. Só que eu tenho que admitir, ela mandou bem. Eu nunca nem tinha reparado em você. É que de repente eu cheguei a pensar que você pudesse ser a minha nova Anitta. Eu tava enganada. Boa sorte pra você. Eu vou precisar mesmo. Sem o apoio da Flaviana, o bullying vai correr solto. Tchau. Quase não te reconheci. Por que você tá vestindo esses trapos? Essa sou eu de verdade. Fala bobagem. Você de verdade é muito melhor do que isso. Eu era esquisita, mas eu era boa gente. Que tal você ser bonita e boa gente? Não seria eu. Você não vai entender. Você não é seu gato? Deve ter saído da barriga da mãe, vestindo roupa de grife e cheirando a perfume importado. Quando eu tinha 13 anos, eu era magrelo, todo desengonçado. O retrato perfeito do adolescente tosco. Como o adolescente tosco virou galã superficial e egoísta? Eu virei um cara superficial e egoísta. Você não precisa ser assim. Eu sou bem pior do que você. Pelo menos você vem numa embalagem interessante. Eu sou egoísta e tosquinho. Eu acho você interessante e bonita. Não tenho nenhum amigo. Todos os meus amigos só querem saber de balada. As meninas só querem me beijar. As meninas me detestam e os meninos não querem me beijar. Minha roupa de grife e meu perfume importado não impedem que eu me sinta sozinho. Desde que a Anitta me dispensou, eu não tinha ninguém pra conversar. Aí você apareceu. Você é tipo um... Quer ser minha amiga? Por aí. Tem duas condições. Sem chororô por outra garota no meu ombro e sem brincadeira de menina. Fechado? E eu atropelei. Você está inventando. Eu caí. Você ainda disse que eu podia ter arranhado o seu carro. Nem me lembro disso. Você só lembra em quem te interessa. Que isso? Eu também não sou assim. Qual foi a última vez que você ajudou alguém pra ajudar? Assim você se impressiona. Eu não consigo lembrar. Isso é difícil lembrar do passado. O que está o daqui pra frente? Uma semana. Ficar na bondade por uma semana. Mole. Só que você também vai ter que se esforçar. Você vai ter que achar um estilo decente. Tá bom. Você acha mesmo que eu vou dirigir até o raio que o parta? Eu vou levar uma cama pra uma menina que eu nunca vi na minha vida. Esse foi o nosso combinado. Você vai ter que ser legal por uma semana. Eu já cumpri a minha parte do trato. Isso devia contar o meu favor. Devia ser uma boa ação já. Vai falar que você não está se sentindo melhor. Olha o presente que a gente trouxe atrasado pra você, mas a gente trouxe. É uma cama. Eu nunca imaginei que uma caminha velha reformada fosse trazer tanta alegria. Eu disse que você se sentiu bem. O contrário. Eu estou péssimo. Sabe quantas latas de leite eu tenho aqui na minha carteira agora? Mas não é pra se sentir culpado. Como não? Meu Deus, eu tenho muita coisa. Não é tudo. É isso que eu vou fazer. Levo tênis também. O que você está fazendo com as coisas do Marte? O Marte tem que adorar tudo. Isso é assistencialismo barato. E eu acho que fui eu que provoquei tudo isso. O amor de Deus, alguém me ajuda. É uma emergência. Eu e meus filhos. A gente precisa sair da comunidade agora. Cai ela, a chave do meu carro está com você? Aham, e a carteira com documento também. Então vamos embora. Eu tinha esse anel lá no porta-luva. Pode levar. O diamante não é muito grande, mas é legítimo. Brigadão, hein? Tenho certeza que não quer que eu te leve para um lugar seguro? Não, não, não. Vocês já fizeram muito. Vamos embora, molecada. Bora. Qual é o tipo de cara que guarda um anel de diamante no porta-luva? O tipo de cara que dá um anel para a ex-namorada, leva um toco. Você deu esse anel para a Nitra? É, e ela devolveu, tá? Caraca, eu guardei esse anel por meses. Eu acabei de dar para uma desconhecida. Desde o abrigo que eu estou reparando que você não está legal. Estou ótimo. Esse anel ter saído da minha vida significa que... Que A, você deu uma surtada. B, que você vai se arrepender amanhã. A, que eu estou incrível. B, que eu acabei de virar uma página muito difícil da minha vida. E C, que eu tenho que te agradecer muito por isso. Eu estou doando roupa, tá? Tem também tábua, hein? Isso aqui. Põe roupa! Põe roupa! Como assim? Entra! Tem isso, cara. Você. Você vai morar na minha casa. Não, não, Marti. Você se soltou? Vamos acabar com essa história? Acabou o nosso trato aqui. Isso não tem nada a ver com o trato. Eu estou fazendo isso por mim. Cara, eu preciso desapegar. Mas se eu te disser que já tá bom? Eu vou te dizer que eu tô só começando. Tênis de corrida. Tenho 18 pares. Eu tenho dois pés. E eu não corro. Peraí. Eu vou precisar ter um par. Eu acabei de ter uma ideia genial pra próxima doação. Fredri! Martin, Martin. Vambora. Você é minha amiga? Sou. Se eu ficar feliz, você também fica, certo? Certo. Oi, Marti. Eu quero que você fique com isso aqui. É a chave do meu ex-carro, que agora é seu. Você tá exagerando um pouco, não? É claro que tá. A chave tá aqui. Se você não quiser, dá pra alguém. Vai falar com ele? Eu vou guardar a chave do carro até que ele se acalma. Você sofre de algum transtorno? Porque essa sua atitude não faz o menor sentido. Tô me sentindo ótimo, me desprendendo do excesso de luxo. Você tá se desprendendo, é da razão. Quando foi que mesmo que você se tornou, sabe tudo? Tô longe de poder te criticar. Mas você tá muito longe. Você não bate bem nas ideias. E você é tão ruim delas quanto eu. Já que a gente tá kit, então eu... Tenha um bom dia. Vai ser um ótimo dia sem carro. Não preciso de doações. Para de dar show, Lucrela. Falou o Surtex, que doa carro, que tenta levar um mendigo pra morar em casa. Tá bom, eu dei mole. Eu tava levado uma mendiga. Botava uma roupa nova, dava até pra pegar. Verdípulo. Para, tô brincando. Eu sei. Eu vim te pedir desculpa. Acho que eu fui meio exagerado. Eu achei que você fosse ficar maluco pra sempre. Me dá um desconto, vai. Eu fiquei um tempo pensando só, Anitta, Anitta. Pelo menos eu virei o disco. Outro exagero seu. Que raio de paixão louca. É essa que você ficava com mil meninas quanto namorava Anitta. Anitta, você viu o Marco? Eu tenho que pegar um seu comércio pro Ronaldo. Tô falando com você. Desculpa, Anitta, eu nem tinha te vestido. Você e Marte foram pra uma casa ali. Não. Você acha que eu vou pegar um galinha desses? Nunca. Dizia que minha mãe pegou o grajão inteiro. Eu tô aqui ainda, tá? Tu catar até mulher casada. Então tu é o playboy que pegou a minha mulher, é isso? Eu não peguei a mulher de ninguém. É, isso era assunto nosso de namoro. Eu só pego mulher disponível. Era essa, agora é essa. Não é mica, meu amor, confirma. Tô entendendo nada que vocês estão falando. Eu tô nervosa. A moça tá nervosa por causa da anjo do garotão. Eu odeio papo furado. Senta um pouco. Olha, o almoço não sai por conta da casa. Agora a gente precisa passar a imagem de que é um casal feliz, onde não existe traição. Não sei fazer isso. Vamos embora, papo. Não, senão vai parecer que a gente tá querendo fugir. Eu acho que a gente já pode ir embora. Eu vou acertar a conta e a gente vai. Meus parceiros acharam minha mulher e encontraram isso aqui. Como é que tu dá um anel de compromisso pra minha mulher e tu quer que eu acredite que tu não passou o rodo nela? Brigadão, hein? Eu dei uma carona pra essa senhora que deve ser sua mulher. Cadelão? Cadelão? Eu sou dono da comunidade. Chega aí, galera. Chega aí. Ninguém sai daqui enquanto eu vou mandar. Chega lá pra dentro. Vai passar o playboy aqui na área dele? Faço quem eu quiser na hora que eu quiser. O cara é rico, irmão. Com o rico a gente tem que fazer o serviço completo. Eu vi o Martin andando no bairro mais cedo. Será que ele tá aí dentro também? Não vamos ficar pensando no pior. Eu vou ligar pra polícia agora. Iza. O último rolê a gente nunca esquece, né? Ô, Micaela, não pergunta nada, não. Fala pro cara que eu tô com a mulher dele aqui. Chega aí na porta que a gente precisa mesmo levar um papo. Ele só me deu uma carona. Pô, não rolou nada com a sua mulher. Não rolou nada. E você deu um anel pra ela. O garoto é meio problemático. Catei o anel mesmo desse playboyzinho. Eu não sou maluco de dar em cima de mulher de bandido, não. Dá tempo da gente sair daqui antes da polícia chegar. Vambora daqui. Vamos largar esse pessoal aí. Vambora, 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 vambora. Desculpa mesmo, hein? Vambora, vambora. Se a polícia chega aí, a gente vai falar o quê? Manda eles irem atrás do cadelão. Do jeito que o cara é esquentado, ele não vai chegar muito longe. Se ele vender o anel que eu dei pra Anitta, ele vai pra onde ele quiser. Mas ele vai fugir sem o anel? Se você tentar se livrar do anel da Anitta, ele sempre voltar pra você chega a ser engraçado. Que mané, anel de Anitta, esse cambau. Você tá com ele aí? Aqui. Eu me comprometo a ser o melhor amigo que você já teve. Eu também vou ser uma amigassa. Você já é. Eu te adoro por isso. Eu nunca gostei desse tipo de festa, não. Claro, você não pega ninguém. Eu não pego ninguém e gosto de festa. É uma coisa você não pegar ninguém, outra. Você ser bebê que nem o Gui. Mas eu sou bebê também. Como é que é? Por que você não aproveita a festa hoje pra resolver logo isso, hein? É. De repente, hoje mesmo eu deixo de ser bebê. Eu quero levar um papo com você. Depois, primeiro eu quero dar uma circulada aqui na festa. Eu tento, mas eu não consigo te esquecer. Me dá uma chance, vai. Eu não tô em condição, não decidi nada. Deixa que eu decido por você. Peraí, peraí, a gente só tava começando. Me beija. Eu preciso falar com você. Hein? Eu tenho pra falar pra você, que na verdade é um pedido. Um beijo é tudo de bom, né? Como é que você sabe? Desculpa, é que eu tava te pensando no beijo que eu dei na Anitta. Você beijou a Anitta. Foi ótimo, mas descobrir que o que eu sinto por ela não é mais a mesma coisa foi muito melhor. Você sabe pra beijar pra saber que não sente mais nada? Mulher é que nem carro. Você olha na concessionária e não sabe o que você quer. Pra ter certeza, tem que fazer um test drive. O que você queria falar comigo? Vai se ferrar, Marti. O que é isso? O que eu fiz? Ai, meu Deus, acabou o meu sossego. Conta pra ela o que tá rolando entre a gente. Imagina essa música tocando. É muito legal mesmo esse carinho todo de vocês. Obrigada. Mas eu não posso retribuir todo esse amor. Você pode levantar e me explicar o que tá acontecendo? Você tá pretendendo me beijar? Eu não vou te beijar, prometo. Não? Não acredito. Que ridículo. Eu não consigo descobrir o que tá acontecendo. Por enquanto só finge que você tá muito apaixonada. Mas você não me pede pra fazer algo tão difícil. Aquelas malucas ali acharam que a gente tava se beijando e finalmente me deixaram em paz. Eu sou um gênio. Você é um idiota. Isso sim. É assim que funciona? Te dá louca e você decide que vai me dar um tapa na cara. Te dá uma louca e você resolve fingir que me beija? Qual que é o problema? Tenho bom hálito. Eu sou perfumado. Mas são as suas atitudes que cheiram mal. Foi só pra fazê-las desgrudarem de mim. Me desculpa. Na festa com a Esplê, você não parece ser tão incomodado com o grude, né? Tanto é que beijou todas. Eu beijo quem eu quiser. Tudo bem. Qual é o problema? Beija quem você quiser, mas não vem me beijar. Eu não beijei. Eu só fingi. Esse foi o problema. Foi não ter beijado? O problema foi você ter me usado. Eu acho que o Paulino tem muito mais a ver com a Micaela do que você. Se você for amigo de verdade, você ia botar força pra ela namorar com o Paulino. Ele é o cara certo pra ela. O Paulino, ele tá afim da Luísa? E aí? Essa Luísa aí, com os toques que eu vou te dar, em dois tempos ela que sai do páreo. Eu não preciso de você pra me ajudar a conquistar ninguém. Eu fui treinada pelas micas. Você acha mesmo que essas malucas aí ensinam alguma coisa que impressa? Tá achando que não? Então eu vou te mostrar. Finge que você é o Paulino. Eu chegaria assim, bem perto. E aí? Você acha que ele resistiria? Se você fosse o Paulino. Acontece que eu não sou ele. Então se você quiser testar as suas armas de sedução, você pode só falar. Inclusive eu vou fechar meu olho aqui pra me concentrar melhor. Marte, tô aprovada? Tá começando a chover, depois a gente se fala. Tem problemas pra resolver. Posso falar com você ou você tá acompanhado? Mesmo se tivesse. É que eu pensei bem, eu acho que você tem razão. Eu quero que você ajude o Paulino a me beijar. Devo ser mais sensual? Sensual como? Do tipo que toma iniciativa, que fala de pertinho, que toca real. Me beija agora. Paulino? Não! Eu mandei tão mal assim? Sei lá, eu acho que esse jeito de mulher muito facinha não combina com você. Quer dizer, com o Paulino. Eu queria tanto ser mais natural. Você me ajuda? Talvez seja melhor você procurar uma outra pessoa pra te ajudar. Porque eu nunca tive amiga mulher. Se eu tive, ela não devia ser bebê. Também não é assim. Eu já beijei. Eu posso saber o nome do Felizar? Era um manequim. Um homem objeto que a Flaviana arrumou pra aprender a beijar. Então um manequim devia ser muito bonito. Bem bonito. Aliás, ele era a tua cara. Você não era pegador. Nem falava tanta besteira, né? Eu tava morrendo de fome. Mas antes, vou tirar um pouco do batom, que é pra eu não ficar toda borrada. A Flaviana, ela me deu tanta bronca, ela disse que era pra eu nunca comer na frente de nenhum gato. Um gato tipo esse aí que a Flaviana arrumou pra você. É, Nil. Parezão. Martin? Oi? Não tô me sentindo muito bem. Eu vou pra casa. Você nem começou a doença. Eu vou te livrar. Eu te livrar. O que você tá fazendo aqui no colégio? Eu preciso esclarecer uma coisa. É sobre essa aula de beijo que você deu pra Micaela. O que você quer saber, Martin? Esse modelo manequim. Ele foi legal com ela? Nossa, ele foi muito legal. Ele era perfeito. Era porque não é mais? Infelizmente, bateu as botas, morreu. A Micaela sabe disso? Ela viu. Foi logo após os dois se beijarem. Por isso que a Micaela é tão travada assim. Meu Deus, isso deve ter sido um trauma e tanto. Põe trauma nisso, né? Vocês dois são legais. Vocês são solícitos. Vocês são perfeitos um pro outro. Foi mal, cara. Mas não vai rolar. Micaela, já te disse que você tá uma delicinha hoje? Já. Eu já te mandei pastar. Tô aqui te fazendo um favor e você me trata assim? Favor? Eu ouvi o Martin falando pro Paulino que você tava presente de um garoto bacana e que era caso de humanidade. Você pediu pro Paulino me beijar? Eu pedi, mas foi quase um gesto humanitário. Sei lá, fazer você se desvencilhar desse seu trauma. Do que você tá falando? Micaela, do modelo manequim. Caramba, você viu o cara morrer na sua frente. Perdido? Ele não morreu, Martin. Ele estourou. Deve ter sido um enterro de caixão fechado. Não era um cara. Era um boneco inflável. Micaela, o seu primeiro beijo foi num boneco inflável. Por que você mentiu pra mim? Porque eu não queria que você me achasse patética por nunca ter beijado. Beijar um boneco inflável por acaso não é patético? Totalmente patético. Ainda mais quando ele tinha uma foto sua colada no rosto. Como que é? Patético foi eu cogitar beijar um cara ridículo na festa cosplay. Quem? Um cara que não consegue perceber nada ao redor dele. Patético foi ter passado pela minha cabeça beijar um playboyzinho que só tem olhos pra si mesmo. Que alto lá. Você nunca deu sinal nenhum. Eu dei todos os sinais do mundo. Só que você é lesado demais pra perceber. Como é que eu não percebi? É óbvio, Marte. Marte, você é burrinho. Por que a resposta também só vem da minha cabeça meia hora depois da discussão? Com você mesma que eu quero falar. É, por que eu vou namorar um galinha desses? Tá pro doido é esse, Marte? Você ali na Embaixada do Goto, já falando pra Anitta. Lembra disso? E daí? E daí que isso aí é total oposto de falar assim, tô dando sinal porque eu tô afim de você. Quando a gente fala não, pode tá querendo dizer sim. O mundo todo seria tão mais fácil se vocês mulheres finalmente falassem só o que vocês querem. Eu tentei na festa com a gente. Mas não deu tempo. Por que? Porque você tava ocupado demais beijando a Anitta e mais três micas. Tenho culpa porque elas têm muito mais atitude que você. E elas não ficam por aí cheias de numitóxicos. Eu não sou assim. Você é muito previsível, garota. O que que tá passando agora pela minha cabeça? Sei lá o que que tá passando pela sua cabeça. Você não tem nem o menor. Depois você não quer que fale que você é maluca. Isso não é ser maluca. Não. Isso é até atitude. Isso é histeria, isso é descontrole. Eu vejo como postura, método. Você tá surtada. A gente não tem nada a ver mesmo, sabe, Marti? Não tem, mas ela não vai pra Vera não. Vai procurar um médico. O que que eu vim fazer aqui? Por que que eu vim falar com essa maluca? Por que?